Boa tarde fiel, tudo bem? Chegamos, como vocês estão? Espero que bem. Antes de trazer as informações do Coringão, olha, sei não, hein? O que vai rolar? Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante. Mas enquanto você se inscreve no canal, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou deixar a vinheta rodando 30 segundos, aí você dá tempo de se inscrever no canal, sininho de notificações, clicar em todos, para que você possa ser sempre conosco, tá ok? Depois da vinheta. Olha, preocupante, tá ok? Volto em 30 segundos. Oui, é isso aqui. É isso aí fiel, boa tarde a todos, desculpa, não consegui fazer o vídeo mais cedo, a coluna não deixou, mas vamos lá, vamos pro lado de Corinthians, rapaziada, ontem legal, vitória, né, mais um empate, desculpe. Já comentamos que o time não jogou bem, né, o Elinho, o Paraíba, né, fez o gol do Botafogo e o Raul fez o gol do Corinthians, valeu por algumas experiências, alguns jogadores mostram que realmente podem render muito mais, outros vão decepcionando e principalmente é notório que o time não tem nenhum padrão tático, técnico de jogo, é indiferente se é o time principal ou o time reserva, né, o Corinthians precisa urgentemente rever isso, esse é o primeiro ponto, então vamos torcer pra que o treinador chegue o quanto antes. Por falar em treinador, ontem nós até havíamos comentado que o Corinthians, né, já tinha uma programação feita pra chegada do Luiz Castro, agora, no dia 25 de fevereiro. Programação feita, o treinador aceitou a proposta corintiana, então tá tudo certo, então chega dia 25, Marcão. Então, mas, três pontinhos, tem que se acertar a multa contratual, multa esta que o Corinthians não quer arcar, porque o Corinthians adotou uma filosofia de só contratar pessoas que não tem mais vínculo trabalhista com nenhum clube, até porque o Corinthians tá sem grana. Até aí, gente, até falou-se que o próprio treinador poderia abrir mão de alguns valores que tinha a receber, e o Corinthians, né, futuramente, obviamente, sentar pra conversar com o treinador sobre isso, e até os empresários, né, que a Joravichan e o Juliano Bertouti ajudaram o clube do Parque São Jorge. Só que, claro, o empresário não vai dar um milhão de euros, ou que seja um milhão de dólares, porque parece que é um acordo que pode ser um milhão de dólares, de graça, pra ninguém, né, isso aí esquece, gente, esquece. Sem chance. A demora do Corinthians agora trouxe um baita problema pro Coringão. O Textor, né, John Textor, né, o novo investidor, que comprou o SAF do Botafogo, elevou a proposta, equiparando com a do Corinthians, e se dispõe a pagar multa sem problema algum. Segundo o Globo Esporte, devido a essa demora do Corinthians, segundo o Globo Esporte, eu tentei falar com as pessoas do clube e ninguém me atendeu. Até porque ninguém tá confirmando nada, né. E mesmo com pessoas que sempre dão informação pra gente, eu não consegui falar com ninguém. Mas, segundo a página do GE, Globo Esporte, isso pode fazer com que o treinador recaia para o lado carioca. né, balançou o treinador. Tá ok? Então, o Botafogo, segundo o Globo Esporte, pode ser que, neste momento, já esteja passando à frente do Corinthians no quesito contratar Luiz Castro. Porque o Botafogo é que parou, a proposta real, a festa, tudo, aquela coisa da apresentação, e aceita pagar a multa. O que tem a favor do Botafogo? Não vai ter tanta pressão, vai ter que montar o time devagar, é um projeto a médio e longo prazo, que o treinador tá enchendo a bola, falando pra ele ficar, e blá 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 blá. E não vai sofrer pressão enorme da torcida. O que tem a favor do Corinthians? Libertadores, um elenco já recheado de bons jogadores, né, um clube de massa, ele sabe que a representatividade do Corinthians é enorme, legal. Contra, Botafogo, não está nas principais competições com Libertadores, mas o time realmente está devastado. A seleção de vender a sede, na hora de vender o Botafogo, e deixar de escritar, eu acho que é meio complicado, porque parece que a sede também já está toda debulhada, né? Fora os débitos ainda, que já estão aparecendo aí. O departamento de futebol também sofrendo um pouco, pra se manter. Eu acho que a saída do Paulo Torre não sei o motivo, mas eu não deixaria sair, porque eu tentaria uma conversa com o Paulo, tá? Então, assim, o Botafogo tem essa vantagem. Tipo, por exemplo, o Dexter lá conversar com o elenco, ver quem quer sair e quem não quer. Parece que tem poucos jogadores lá que que podem seleçar algum outro clube. Mas, ele vai trazer reforços. Isso ele deixou claro. Está disposto a gastar um valor considerável no Botafogo. Isso passa pelo nome do treinador, Luiz Castro. Ele vê no treinador aquilo que o Dexter quer pro Botafogo. Um trabalho forte na base, um cara que precisa fazer essa transição, que sabe trabalhar com, em alguns momentos, não só com jogadores que vinham pra defender o Botafogo, mas sim aqueles que estão aí no mercado, que querem ir. Olha, eu tô aqui, vesti a camisa, eu vou trabalhar aqui. Legal. Tenho um contrato de dois anos, dois anos, eu sou Botafogo até a morte. O cara chegou no Corinthians, é a mesma coisa. Os jogadores que precisam, os jogadores nesse sentido, os clubes que precisam, os jogadores nesse sentido, os jogadores se expõem, porque sabem que terão contratos absorvidos, né? Ou conquistar contratos com esses clubes. Contra o Corinthians, a pressão, o treinador sabe que chega aqui, já vai chegar sob pressão, o pequeno prazo pra se preparar o time pra Libertadores, tá ok? Isso ali contra, muito contra o Luiz Castro, né? E essa questão também que o treinador não vai sair do clube sem pagar a multa recisória. Aí eu fico me perguntando, peraí, o Corinthians, quando iniciou a negociação com o Luiz Castro, não sabia que existia a bendita da multa? Então, gente, peraí, concorda comigo? Se você entra no negócio, já sabendo que a pessoa vai te pedir algo mais, que ela tem uma multa, ela quer passar a casa com a multa, você aceita se você quiser, mas você tem ciência que a multa está ali. E de repente a pessoa tentou, tentou, não conseguiu pagar esse mês, tá atrasado vários meses, né? Aí chegou alguém e falou, eu pago, eu fico com um imóvel. Pronto, é assim. É a mesma coisa do treinador. O Corinthians já está pedalando, pedalando, confiando só na massa, confiando no peso da nossa camisa, não vai dar. Não vai dar para ficar segurando nos caras todos. Entendeu? Então, não dá para a gente imaginar isso. Legal? Por fim, por fim, a pergunta é, presidente, o senhor não sabia que existia essa multa? Eu creio que sim. O senhor não sabia? Eu não imaginava que o clube do Catar ou qualquer clube da doente médio não libera ninguém gratuitamente, a não ser que esteja economizando muito dinheiro e o cara tem uma proposta, o cara chega aqui e vai embora no mesmo dia. Então, ele está de saída. Legal. Ok? Então, nós temos que filtrar isso. Sobre o Luiz Castro, cara, eu acho que o próprio treinador tem que se posicionar. Né? Se ele quer o Corinthians ou se ele quer o Botafogo, ele trabalha com o Botafogo e vai ser feliz lá. Entendeu? Se ele quer trabalhar no Corinthians e o Corinthians já tem negociações iniciadas com o Roberto e, por enquanto, mais um nome em sigilo. Tá ok? O Corinthians também precisa se posicionar. Olha, a minha proposta é essa. Eu não tenho como pagar multa. Se vir, arruma um milhão de dólares, vai lá e paga a multa. E o treinador tem que se posicionar. Olha, eu quero ir para um time, vou ser muito claro, para torcer o Corinthians e para torcer o Botafogo. Tem proposta dos dois. Essa me atrai mais, essa me atrai menos. Eu vou me posicionar nos próximos dois dias. E ele vê o que é bom para ele. Botafogo, Corinthians, não sei o que ele acha que vai ser melhor para ele. Eu sei que essa história começou a ganhar outras proporções, né? E que é bem desnecessário. Então, está aí. É só as informações do dia. O treinador deu uma escorregada no tomate. Vamos aguardar, né? Que não seja nada de grave, que nada tenha acontecido com o jogador. E que ele volte, né? Atuar tranquilamente. Está ok? Então, fiel, essas são as informações. Se inscreva aí no canal, deixe seu comentário. Eu vou tentar voltar aí umas 11, 11h30, fazer uma live da noite com vocês rapidinho. Se já estiver melhor, eu faço. Caso eu não venha, é porque realmente eu não estou bem. E amanhã, segue a programação normal. Almoço, na tarde, informações do Corinthians, live às 11h40, às 11h35, desculpe, à noite. Então, a gente vai fazer vários vídeos durante o dia, à noite, nós fazemos uma live. Resumindo tudo que ocorreu no dia corintiano. e espero que amanhã, né, já tenhamos aí para a nossa alegria o nome do treinador oficialmente na página do Corinthians. Chega desse negócio, está negociando, assume, tá, é ele, fechamos, ou não fechou, tudo acertado e nada resolvido, isso é transparente, o Corinthians precisa dessa transparência. Ok? Então, fiel, vamos aguardar, eu prefiro acreditar que está na dependência de um terceiro para pagar a multa de um milhão de dólares, né, o Corinthians é muito grande, de cinco milhões e meio de reais. Mas vai fugir de tudo aquilo que o Luiz programou, né, que, olha, a gente não vai ter dívida, o lucro é muito pequeno, muito, muito mesmo. Tá ok? Mas vamos aguardar, fiel, vamos ter fé quem sabe amanhã essa história desenrola de vez, pelo menos a parte oficial, né, olha, é nosso treinador, não é nosso treinador, pro Corinthians ficar à mercê na mão das pessoas. Tá ok? Forte abraço a todos, tamo junto e vai Corinthians. Valeu!